Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Huawei Ono 8X Max e o Xiaomi Mi Max 3. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Huawei Ono 8X Max, do lado direito nós temos o Xiaomi Mi Max 3. Vale lembrar que ambos rodam o Android 8.1 e o link dos dois está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. O Huawei possui uma tela de 7.12 polegadas de resolução 2244x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 350. Já o Xiaomi possui 6.9 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 350. Na questão de processador nós temos dois pontos de atenção que é o Huawei Ono 8X Max, ele possui duas versões. Uma com Snapdragon 636, outra com Snapdragon 660. O link das duas, caso você queira comparar, está na descrição, mas no comparativo eu vou usar a versão do 636. Bem, usando essa versão nós deixamos iguais os processadores, tanto no Huawei quanto no Xiaomi. Snapdragon 636 de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Dreno 509. Na parte de câmeras nós não temos fabricantes das câmeras do Huawei Ono 8X Max. A traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2 megapixels e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o Xiaomi Mi Max 3, nós só sabemos que a câmera traseira dele é fabricada pela Sony e a frontal não temos a fabricante. Traseira possui 13 megapixels e uma auxiliar de 5, a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM ou memória interna, ambos são iguais. Memória RAM 4 ou 6 GB, do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1333 MHz. Memória interna 64 ou 128 GB. Expansível até 256 GB. Na parte de conectividade, ambos possuem baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD. O Huawei possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. GPS, GPS, GLONASS e Beidou 4G que funciona no Brasil e a inteira micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Xiaomi Max 3, Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a inteira Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos também são iguais. Sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, para o Huawei, 5000 mAh, fabricada pela Huawei, como entrada de energia de 5V 2A até 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já no Xiaomi, 5500 mAh, fabricada pela Xiaomi, entrada de energia de 5V até 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, no Huawei, nós temos botões virtuais, corpo de alumínio e plástico, alto-fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho e um peso de 210g. Já no Xiaomi, também botões virtuais, corpo somente alumínio, alto-fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 221g. Chegamos então ao valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, o Huawei Honor 8X Max, valor R$ 1.060,00 na sua versão de 4GB, 64GB, link na descrição. Nota de custo-benefício, 108.59. Xiaomi Max 3, valor na sua versão de 4GB e 64GB de memória, R$ 1.150,00, link também na descrição e no primeiro comentário. Nota de custo-benefício, 102.59. Chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, bem, tela dos dois é bastante similar, apesar do Huawei ter um pouquinho de tela a mais, mas isso eu nem levo em consideração, porque é pessoal, talvez você goste, talvez você não goste. Mas bem, vamos aos fatos, mesmo PPI, 350 nas duas telas, só que o Xiaomi possui proteção, vitória para o Xiaomi pela proteção na tela. Processador, bem, nessa versão usando o 636, deu um empate, não tem nem o que fazer, se você pegar a versão de 660, né, o Snapdragon 660, o Huawei vai ganhar nesse quesito. Mas no caso, empate para os dois. Câmera. Bem, a câmera traseira do Xiaomi é bem melhor que a câmera traseira do Huawei, ou no 8X Max. A câmera frontal, sinceramente, pelas imagens que você pode ver na internet, você vê que é bastante similar, então a câmera traseira tem um peso de vitória nesse quesito, vitória para o Xiaomi Mi Max 3. Memória RAM e memória interna, bem, vocês acabaram de ver, deu um empate também. Conectividade. Similar demais, a única coisa que mudou foi o Bluetooth 5.0, que é um Bluetooth muito mais estável. De muita melhor qualidade, então, vitória para o Xiaomi Mi Max 3 no quesito conectividade. Bateria. Bem, 500mAh parece pouca coisa, mas são 10% da bateria do Huawei Ono 8X Max. Eu sei que não funciona bem assim, mas teoricamente, como é o mesmo processador, praticamente o mesmo tamanho de tela, mesma quantidade de memória, provavelmente até mesmo o mesmo chipset de memória também, se você fizer uma conta rápida, o Xiaomi teriam a duração, na teoria, 10% superior ao Huawei Ono 8X Max. Mas, claro, isso é sempre na teoria, os sistemas são diferentes, enfim, mas na teoria nós temos isso. Vitória para o Xiaomi Mi Max 3. Custo-benefício, bem, essa não deu para o Xiaomi, ficou a cabo do Huawei Ono 8X Max. Vitória no custo-benefício para o Huawei. Vamos lá para o final. Um ponto positivo para o Huawei, quatro pontos positivos para o Xiaomi Mi Max 3. Mas isso no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria, o Huawei ou o Xiaomi? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição do vídeo. Mas então foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o Huawei Ono 8X Max e o Xiaomi Mi Max 3, deixe aquele like, se inscreve, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.